Oi pessoal, boa tarde! Forma 20 para 20 a 22 pessoas Recheio Ninho Chocolate Bico Pétala 104 Bico 4B da Celebrate Posso qualquer 4B se quiser, qualquer bico E bico Perlé, número 3 Né mãe? Uhum E vai ser o tema Jardim Mais um Esse é amarelo, azul e rosa Vamos lá Chantilha Mega Bati aqui 550 ml Para cada camada de recheio aqui tem 300 gramas de leite condensado Vou mostrar aqui, viu? A cola 220 gramas de leite Uma colher de margarina Uma colher de farinha de trigo Duas de leite em pó E uma de cacau em pó Certo, meu? Uhum, certo Aí ficou Ninho com chocolate Misturar aqui o amarelo Só aqui, né? Tá E você colocou amarelo, azul e branco? Rosa Amarelo, azul e rosa, né? É, azul e baixo, rosa no meio E vou toda amarelo Ah, tá Cai, filho, cai Cai, filho, cai Um pouquinho, um pouquinho mais Já pode dar, ficar um pouquinho mais Mais lizinho Porque tá meio porozinho Porozinho Tá bom, porque o jardim não precisa muito muito forte não Um pouquinho mais Perguntei 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 No canal Seu Minha massa Pode ser Ser multiplicante Pode sim, né, mãe? Pode sim Sempre usei sem Depois de passei a usar Eu vi que tava melhor Então Tô usando como Às vezes que eu esqueço Com o pai da mãe Eu uso sem Fica normal Então pode sim Sem problema nenhum O que muda é que a massa Fica um pouquinho mais firme É E rende um pouquinho mais firme Faltou uma mulherzinha aqui Não Ai, meu nome, Isaac Ah, tá acabando Essa barriga Então Vamos colocar Vou lá Ele é muito em gel Ele tem mais de cair Isso aqui da cola É É É bom A fava acabou Mais de cair Acabou Isso aqui Isso vai mais rame Deletinho Não Não Certo, dava Isso aqui Não pode mais rame Coloquei a água Dando uma hidratada Que tá muito Muito firme aqui Prontinho Ficou lisinho De novo Agora vai Ficou mais lisinho Que o outro É certinho É certinho E aí Ficou mais tarde Ficou mais tarde Ficou mais O melhor Aí Aqui Aqui Não Quero aquela Amarelete Que eu cortei Fazendo Fábio No estado Número 1 Aqui É só Tirar aqui O excesso Alterar Porque tem que dar Um pouquinho mais de água Ficou nela Ficar mais Molinho Mas aqui Só não Passar muito As patas Exagera aqui Ficar Embaixo vai ter bico Então eu vou nem mexer Muito embaixo Não Só Vou vir aqui Vou vir aqui Cheio 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 E aí Blue Star Número 1 Aqui Embaixo Mais ou menos Que eu vou alisar Então eu não sei Pelo Vou passar o bico Não mexer Muito Só acertar Tá bom Mãe Prontinho Ficou Curvadinha Papel Aqui Só Tirar O excesso Confere Confere Mãe Tá bom Deixa eu mais Aqui Fazer aquela Velha mágica Em cima Essa paliza Ficar certinho Pronto Já foi Creva Um pequeno Tá aqui Do lado Correndo Quebora Daqui a pouco Não Mesmo Talvez Eu posso Vim Depois Eu quero Marcar o horário Então Eu tenho que Fazer Sempre Antes Agora Aqui Uma parte Do bico Pétala Que eu vou usar Aqui Esse azul Sobrou De um Bando Eu fiz Mais cedo Então Vou Eu não quero Ele muito forte Assim Eu vou fazer Só tirar Um pouquinho Aqui Gente Já volto Viu Só um minutinho Voltando Viu Só Tem que pegar Aqui o bolo Também Deixa eu colocar Assim Mas se a posição Que eu tenho Que gravar Aqui Tem que ser Mais Ixi Aqui Tem que ter Mais Em cima Da câmera É Aí Vou Um pouquinho Só Desse Gampo Aqui Assim Ó Um pouquinho Mais Claro Tá bom Não 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 Só Colocar Aqui Pronto Tá Por favor Agora Agora Pede A 104 Vou usar Aqui Assim Tentar Que é Pô Pô Porque Não Fica ruim Pra mim Nem ruim De gravar Tem que ficar Errada A parte Tentar Que ficar Bom Dos dois lados Não Pra Pá É Azul Primeiro Né É Tentar Mãe Deixa Vê Aqui Cai Não Olha Por cima Tá Deixa Ver Aqui 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 Assim A parte Grossinha Do lado Do bolo Tá 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 Pra Ficar Um jeito Certo Deixa Sempre Em sua Direção Fica Sempre De frente Eu tava De lado Da Tá Ficando Torso Tá Tanto Tirando Um Baiximento Deixa Abaiximento Aqui Porque Tava A gente Pé Assim Baixinho Não Tava Ainda Pode Chegando Tá É Suando Vamos ver Aqui Até Deixar 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 Vai Corrido Aqui É Mãe Eu Tô Aqui Da Mãe Da Pone Ainda Bem Caiu O Baixão Fez Caindo Assim Agora Aqui Outra Pasta Agora Finalizar Essa Parte Cadê O Final Aqui Baixar Aqui Bem Oi Vai Tente Pra ver Não Tá Caindo Fazer Uma Fileira De Linha Aqui Até Algum Gui É Já Fula É Mas A vez Eu lavo Esqueço Lá Pra Cá Tá Ful Tá Feito Lá Aqui Tá Furado Mas Já Fula Agora Cuidado Com A Marguinha Tá Boa De Leão É Não É 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 Lá Esquece De Lá Foda Agora Aqui Vou Fazer A Parte Do Rosa Tá Com Meio De Faltar Mas Deu Que Seu Um Pou Certo É Esse Azul Que Usei Foi Esse Aqui Foi Mistura Dessa Azul Turquesa Com Royal Que Eu Não Tinha Outro E Foi Esse Que Usei A Marga Da Cola Vai Ser O Rosa Da Ice Berg Que Acabou Procurei Não Achei Que Pena Aqui Vai Ser O Bico Quarto B Da Mago Não Eu Celebrei De Que Vou Usar Aqui Não Eu Quero Um Rosinho Bem Clarinho Mesmo Para Não Ficar Esforçado Ali O Rolo Muito Forte É Não É Diferente Já Fiz Uma Veja Estrema Já Só Que Eu Estou Surge As Que Eu Fiz Já Mais De Meio Que Fiz Tá Vendo Quando Faz Retinho Fica Certinho Né Mãe É Eu Fazia De Lado Não Estava Ficando Certo Ficando Feito Tor Porque Eu Queria Mostrar Você Certinho Porém Estava Tonto Meu Pro Meu Lado Bico 4B Da Celebrite Aqui Vamos A Tá Vamos No Final Vai Ser Uma Só Vendo C'est Bueno Son So An Contra Tanto Vamos por aqui. Um braço. Cuidado. Ah? Cuidado. É porque o seu baque sempre sobra, né? Aqui ficou azoite, a garabala é menos azul. Aqui, ali, azoite sobrou. Azeite é muito grande. Fala quantas? Montas. Montas. Tá, onde está? Tem que dar. Vai dar um rapaz aqui? Para não, o bato sempre está sobrado, né? Não, mas você não sobrou porque é do azul. Solou do azul. A boca do outro que eu fiz, pessoal. Só o interior branco. Está muito forte, mas caramba. Tá vendo? Duas só, viu? Tem que dar aqui. Vem aqui no finalzinho, né, amor? A parte de tuas. Quase não saiu o tuas aqui. Não. Ficou feio, mas no finalzinho dá uma melhor. Deixa eu ver uma coisinha aqui. O que eu posso fazer? Eu vou pensar aqui. Como ficou aquele espaço aí que eu vou fazer uma coisinha aqui. Pode passar onde? Hã? Desculpa. Desculpa. Ficou aqui a falha. Mas tem o outro? Hã? Tem. Eu poderei, tá vendo aqui? Fazer aqui, ó. Que é onde está certo a mãe. Ou... Como eu voltei a plaquinha na frente, eu posso tentar tampar aqui assim. Ficar bonitinho. Tá vendo, mãe? Tá vendo? Pronto. Certo. Olha aí. Maria Alice. Tá vendo? A falha, eu tampei a falha. Eu poderia escolher deixar essa falha atrás, mas não ficou nenhuma falha agora. Tá vendo, mãe? É. Tá com isopor, ela não vai envergar, porque ela tá com isopor, então não vai envergar. Problema resolvido. Uhum. Olha aqui, ó. Ela não ia fazer o tom. Ela fez aquela bolo só com o nome. Não, não faz. Faz o bolo com... Faz o tema da... Fala da... Eu mandei pra mandar umas fotos pra ela. Fala da... Fala da... Fala da... Fala da... Ela ia deixar sem tema nenhum mesmo. Eu não dei ideia de fazer assim. Queria, mãe? Ah, a tesoura. Tá muito novo. Deixa eu ver aqui. E tá muito alto. Ok? Tá vendo? Tá vendo? Vai pegar o bolo boletinho assim. Mesmo papel do topo ó. Eu vou só. Né, mãe? Uhum. Lindo. e aí e aí e aí e aí e aí e aqui é chocobal de um chocobal em casa grande o mesmo finalzinho faltar o--"Mas deu certo ainda coloquei a placa na frente Ficou ótimo 16 minutinhos Sem corte, mostrando tudo Então muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima, se Deus quiser Muito obrigado pessoal Amém, tchau